Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Estamos aqui então com o empresário Anardo Wecker que vai falar um pouco desse evento hoje, o quarto dia de campo em que a Lagoa TV vai fazer transmissão ao vivo a partir das 3 horas da tarde no Pinheirais, lá na Pinvestre. Arnaldo, para o pessoal de casa entender o que é o evento, o que vai ser debatido, o pessoal de casa saber um pouco da importância desse evento. Aos ouvintes da TV Lagoa, meu bom dia. Eu quero explicar rapidamente sobre o evento. Esse evento é uma promoção da BAS e o IRGA e Ecker Agronegócio e Sementes Ecker, que nós temos parceria com essas empresas já há mais de 20 anos. Sempre quando chega uma novidade, nós procuremos pedir informações e as tecnologias chegam para nós primeiro, porque nossa lavoura é uma lavoura modelo, a gente faz a coisa certa. E de quatro anos, três anos para cá, hoje é o quarto, então nós temos um dia de um evento para os agricultores ver um modelo, um trabalho bem feito, como a gente aprendeu desde criança com os pais, e nós temos um modelo de lavoura de arroz do interior, uma lavoura pequena, bem conduzida, e nós seguimos com lavoura, foi crescendo, bem conduzida, e com as médias satisfatórias, e cheguemos numa certa época que tivemos muito problema com invasoras, baixa produtividade, aí há 23 anos eu comecei, fiz um teste em 40 hectares de soja, sem saber plantar soja, que é o segundo ciclo que eu plantava soja na década de 70, para fazer um teste na vagem, então eu fui questionado que na vagem não dá, e hoje se tornou uma realidade que a lavoura de arroz não sobrevive sem essa rotação com soja, que a gente consegue aumentar a produtividade e reduzir os custos. Então eu quero convidar todos os agricultores, que eles já me conhecem, para ver esse modelo, que todo mundo começa devagarzinho, que nem nós comecemos, que ninguém começa de cima para baixo, a gente começa devagar, aprendendo, fazendo a coisa certa, para não cometer erro, é o nosso sistema. E nós temos uma empresa familiar, e a família todos trabalham, trabalham, tudo trabalha junto, todo mundo pega junto, que nas horas boas e nas horas difíceis, porque tem crise, tem desemprego, tem tudo, e eu tenho uma origem do meu pai. Meu pai sempre gostou de gerar emprego, de contratar pessoais para trabalhar com ele, e ele fazia aquilo com gosto, e isso tem a nossa empresa também. Mas como a agricultura, o governo não está dando muita importância, mas eu estou sabendo que nós somos as pessoas mais importantes que existem, porque é a única coisa que não pode faltar o alimento. E todo mundo paga, eu vou lhe explicar porquê. Se nós não temos condições para fazer uma lavoura produtiva, que, no geral, cai hoje 20% da produção, sobe 40% do preço, e toda a população paga, porque o país não tem estoque de alimento, o país não tem estoque de alimento para seis meses. Eu acho que em 90 dias é capaz de terminar tudo. Então, o seguinte, temos que levar a coisa mais séria, fazer a coisa mais certa, e sempre pedir orientação para as pessoas qualificadas, é o que nós fizemos, e nós temos, às vezes, dá uma frustração, e nós escalonemos as variedades, e, às vezes, se a gente não escalona as variedades, o sujeito perdeu 30% da lavoura. E nós, nesse sistema, a gente corre o risco só em 5%. Até tem um ditado, se o colono não planta, a cidade não janta. Então, a importância aí, que nem o senhor Arnaldo falou, das pessoas terem acesso a essa informação, e de compreender melhor também como funciona tudo. Lembrando que o evento é hoje, a partir das três da tarde, a Lagoa TV fará a transmissão ao vivo, mas a gente convida todos para irem até lá, no Campo de Pinheirais, ali na PINVEST. Lembrando que, logo após as palestras, vai ter palestra do IRGA, tem palestra do pessoal da Eker, Sementes também, e, após isso, também haverá uma confraternização lá. Exatamente. Vai ser uma coisa que começa às 15 horas, com a apresentação da empresa, e depois é rápido, vão dar uma rotação lá, mas o básico é a rotação, soja e arroz, reduzir custos e aumenta a produtividade. Quando nós tínhamos sério problema de invasoras, produzindo 5 mil quilos de arroz por hectare, hoje, com esse sistema, nós já estamos produzindo mais de 5 mil quilos de soja por hectare, e até 11 mil quilos de arroz. Nós dobremos a produtividade de arroz. E a nossa área, hoje, poderia ser muito grande a produção de arroz, mas nós estamos investindo mais no soja, porque está sendo mais rentável e a gente consegue recuperar o solo. E eu tenho certeza, o pessoal que tem nós visitado lá, eles têm elogiado o nosso trabalho, mas é isso que a gente aprendeu com os pais. Eu perdi o pai quando eu tinha 40 anos, mas com 30 anos ele adoeceu e eu tive que me virar. Mas aprendi muito com ele e vou continuar, já tenho os filhos, já tenho os netos, passando essa experiência para eles, as coisas boas que eu aprendi com o meu pai. Ok, então, agradecer o empresário Arnaldo Ecker e deixar o convite a vocês, a partir das 15 horas, no Campo Pinheirais, na PINVEST, esse grande evento, o quarto dia de campo. E aí